E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Mário Paiva para o canal Kit e Bordados. Bom gente, primeiramente eu gostaria de estar aí agradecendo a vocês que têm acessado o nosso canal de Youtube aí, Kit e Bordados, que tem nos aí seguido aí através do nosso Facebook, da nossa fanpage do Kit e Bordados. A você que deixou o seu like lá no vídeo do Youtube, tá ok? Aí nos vídeos do Youtube do Kit e Bordados. Tranquilo? E a vocês também aí que têm nos acompanhado a cada dia, que têm aprendido aí, que têm nos retornado o carinho aí e o agradecimento aí por ter aprendido através do Kit e Bordados. Isso para nós é uma honra muito grande, a gente saber que estamos ajudando pessoas que estão começando aí na área de criação de matrizes, que até mesmo que nunca teve nenhum contato com o software, porque hoje já temos muitas pessoas que já estão criando aí suas matrizes, tá ok? Então, isso é muito gratificante para a gente, jóia? Bom, como novidade para o ano de 2017, nosso primeiro vídeo aqui deste ano, gostaria de estar aí começando a ministrar algumas aulas sobre o nosso programa M-Bird, jóia? Bom, existe três razões para eu começar a fazer algumas aulas aí sobre o M-Bird, tá ok? Vou jogar as razões aqui, falar para vocês as razões aqui. Bom, a primeira delas é o seguinte, não se limitar a um software só, jóia? Mas por quê? Há algum problema trabalhar com software só? Não, não há nenhum problema, o P-Design, como são as aulas anteriores aí que a gente fizemos através do nosso canal aí, é um ótimo programa também, vocês aprenderam muito como pôde ver aí, né? Mas, porém, por que se limitar a um software só se a gente pode aprender mais software? Aliás, mais sobre outro software, tá ok? E qual que são as diferenças de um software para o outro? Existem algumas diferenças, tá jóia? Todos são para criação de matrizes, mas só que na hora da criação, né? Vamos dizer assim, na hora que você está fazendo uma matriz, alguns procedimentos são diferentes um com o outro software, tá jóia? Então, primeiramente é isso aí, não se limitar a um software só, né? Aprender os outros softwares, né? Segundo, é que tem pessoas que se assimilam mais com um determinado software do que o outro. Essa é a segunda razão para a gente estar aí fazendo aula com o Embiurde, né? Bom, lá para o futuro, mais para frente, a gente vai estar aí criando outras aulas com outro software também, tá ok? Então, como a gente já estamos criando com o P-Design agora, começamos com o Embiurde. Vamos aí ministrar bastante aulas aí, né? Para vocês terem um conceito de como é o começo de um software diferente, no caso agora do Embiurde, como é que é utilizado, como é que é feita as criações de matrizes, tá ok? Enfim, a segunda opção então é isso aí. Para você, tem pessoas que assimilam mais com software do que com outro, jóia? Tenho recebido muitas aí mensagens aí no nosso Facebook, né? No YouTube também, sobre algumas pessoas querendo que ensinem outros tipos de software, tá ok? Então, essa é a segunda razão de estar aí ministrando essa aula. Bom, e a terceira razão é que vocês burlem, vamos dizer assim, uma criação de bordado em determinado software, vocês às vezes não conseguem criar, vamos dizer assim, ou então acontece alguma falha, ou o software não interpreta direito uma imagem, enfim. São vários aí os motivos aí. E através de outro software já consegue ter um resultado melhor do que o atual que usa, tá ok? Isso acontece muito, gente, entre o software, tá ok? Tipo assim, vamos jogar aqui o Pdesign e o Embiurde, né? Tem imagens que talvez você use no Pdesign que vai sair ótimo na hora da transformação de imagem lá, que no Embiurde não vai sair daquelas coisas. E o vice-versa também poderá ter imagens que no Embiurde vai sair ótimo e no Pdesign não conseguiu interpretar a imagem para fazer a transformação correta, tá ok? Então, a gente tem, sim, tem essa limitação de um software para o outro, né? Devido a algum algoritmo, alguma coisa assim, mas é do próprio software mesmo em relação a algumas imagens, ok? Então, essa é a terceira opção também, né? Que eu estou relatando aqui agora, que seria uma interessante para vocês conseguirem fazer uma determinada matriz quando não consegue num soft, quando num soft não está dando o resultado esperado, tá ok? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, esse primeiro vídeo sobre o Embiurde, eu quero só explicar uma noção sobre os menus aqui, tá ok? Vamos dizer assim, não adianta a gente dar um passo para frente demais, tá joia? Querer descobrir, se você não entende do software ainda, se você está aprendendo, está dando os primeiros passos no software, então, que acompanhe as aulas, uma seguida das outras, tá ok? Que todas elas são feitas, tá ok? São feitas em cima de um planejamento de estudo para facilitar o entendimento e a criação de matrizes, tá joia? Então, como primeira aula do Embiurde, eu quero explicar um pouquinho sobre o menu, tá joia? Para quem já entende, já pode ir pulando para os próximos vídeos que vai sendo postado aí no YouTube, que já entende um pouco, já vai-se embora. Mas, para quem ainda está tendo o primeiro contato, comece desde o começo, assista até o fim do vídeo, tá ok? Porque conhecer sobre o menu do software, tá ok? Faz parte, né? Faz parte de todo o conhecimento que vocês vão precisar para construir a sua criação, aliás, para criar a sua matriz, tá joia? Mais para frente. Não adianta vocês querem pular para um vídeo logo para frente, sem saber conhecer o menu principal e o que ele faz, joia? Então, vamos lá, sem muita conversa. Bom, primeiramente, vamos olhar aqui. Nós temos aqui, eu quero explicar aqui do meu lado direito, né? Do nosso Embiurde aqui. Nós temos aqui o nosso seletor, né? De unidade, né? De qual a gente vai, vamos supor aí, a gente vai caçar a pasta que a gente quer para a gente fazer, aliás, para a gente abrir uma determinada matriz, tá joia? Logo abaixo, onde está escrito Folder, significa pasta, são as configurações de um acesso rápido a algumas pastas, daqui a pouco a gente já vai fazê-las, né? Aqui nós temos as visualizações das pastas que eu tenho no meu computador, tá joia? Que daqui a pouco a gente vai caçar as pastas de matrizes de bordado. Logo aqui eu tenho um filter, que é um filtro, né? Das extensões que eu quero que ele abra aqui no Embiurde para mim, né? Temos algumas configuraçõezinhas aqui, alguns botãozinhos na realidade, que é de impressão, tá ok? Temos aqui, logo abaixo aqui, aonde o que que tem dentro de determinada pasta dentro do seu Embiurde, que é o que vai aparecer aqui embaixo, daqui a pouco a gente vai conhecer melhor. Bom, aqui em cima nós temos os submenuzinhos aqui, joia? E logo abaixo nós temos alguns botões, joia? Bom, esses submenuzinhos, no decorrer dos vídeos aí pra frente, a gente vai estar estudando alguns deles aí, mas o que nos interessa agora é esses botãozinhos aqui, tá ok? Então vamos lá. O primeiro botãozinho é o editor, é o botãozinho do editor de imagens, ou seja, você busca uma determinada imagem, ou você cria através do editor, né? É o caminho pra começar a criação da primeira matriz. Nós não vamos entrar agora em detalhes sobre o editor, tá joia? Mas vamos clicar aqui só pra gente ver que ele é direcionado para o editor, tá ok? De bordado do nosso Embiurde, joia? Então esse editor de bordado aqui, você vai, quando nós temos uma matriz aqui, no caso, quando a gente tem importado essa matriz pra cá, a gente vai poder selecionar alguns pontos, modificar, rotacionar a matriz, enfim, fazer algumas edições, né, pré-edições da nossa matriz. Deixa eu fechar aqui no X, então, quando eu clico aqui no editor, ele me redireciona para o editor. Futuramente teremos uma aula sobre isso, vamos fechar aqui. A segunda opção aqui, tá ok, é o Studio, é o Launch Studio, é o chamado Esfumato, tá ok? O que é esse Esfumato? Esse Esfumato, né, é um... deixa eu abrir, ele aqui, vou clicar nele pra abrir. Note que toda vez que nós abrimos algum outro editor aqui, ele já abre o editor junto atrás, tá ok? Daqui a pouco eu vou mostrar. Vamos lá. Esfumato é esse programa, essa janela aqui. E o que é feito nessa janela aqui? Nessa janela é feita toda a sua criação de matriz, tá ok? É através dessa janela que você vai criar, que você vai, é... Como se dizer, transformar sua matriz, seu logotipo, seu desenho, sua foto em matriz. Então, através desse... esse é um dos editores mais importantes do EmBird, jóia? É ele que é feita toda a sua matriz dentro desse editor aqui. Teremos aulas sobre ele futuramente também. Jóia. Então, vamos fechar aqui, ó. Como eu disse, ó, eu abri o editor Esfumato e ele abriu já o editor também atrás dele aqui. Então, fecho ele também pra voltar até a tela inicial do EmBird, jóia? E o terceiro aqui é criação... é o botãozinho de criação de ponto cruz. Também vai ser redirecionado a uma janela de criação de ponto cruz, tá ok? Temos aqui todos os botãozinhos de criação de ponto cruz, jóia? Mas agora não vamos entrar em detalhes também, tá ok? Que é que cada um tem que ter uma aula particular, tá jóia? Deixa eu fechar aqui. Bom, logo após aqui nós temos um... opa, eu tô no editor, deixa eu fechar o editor, jóia? Bom, vamos ver aqui, vamos continuando aí. Eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, tá jóia? Vamos estudar aqui o primeiro, os botõezinhos aqui e depois na outra parte nós estudaremos aqui o nosso lado direito aqui, o nosso computador, né? Sobre as pastas do EmBird e como localizar, como encontrar, enfim, vamos lá. Continuando, aqui eu tenho o botãozinho Open, que é pra abrir uma matriz, né? Esse Open aqui, tanto por aqui como pelo nosso lado direito aqui, também dá pra abrir, mas vamos aqui pelo Open primeiro, eu vou clicar nele, vou achar um bordado qualquer aqui. Vamos ver aqui, pegar isso aqui. Isso aqui é ponto cruz, vamos pegar um outro que não seja ponto cruz. Vamos pegar isso aqui, jóia? Ele abriu aqui no nosso lado direito, eu vou clicar aqui nele, vou manter apertado e arrastar pra nossa área e soltar, tá ok? Não, eu trouxe dois arquivos, vamos trazer um só, o PES, jóia? Pronto, então eu tenho aqui no nosso, na nossa visualização aqui no nosso painel de design aqui. Então vemos aqui a nossa matriz, tá jóia? E logo aqui abaixo, né, temos a informação dele. Primeiramente, informações são as cores da nossa matriz, jóia? Temos aqui logo abaixo um título, se você quiser colocar, não é obrigado. Título da matriz, é autor, categoria, etc, etc, as informações que, se você quiser adicionar nessa matriz, tá ok? Bom, e logo aqui, na frente, debaixo das cores aqui, nós temos aqui o caminho que está essa matriz, no caso do meu computador, que está em bordados. Celebração, Páscoa e o nome da matriz e a pasta. Bom, a nossa matriz, ela tem algumas informações aqui também na frente, que ela é 95.6x166.1mm. Tá ok? E logo à frente, temos um parênteses e informando essa matriz o tamanho dela em polegada, que é 3,76x6.54 polegada. E logo à frente, temos a quantidade de pontos que tem essa matriz, que no caso é 17,178. Então, aqui, já está nos dando toda a informação sobre a matriz, tá jóia? Nesse primeiro painel do EmBird, jóia? Vamos lá, seguindo, né? Nós, logo do lado da pasta Open, nós temos a pasta Convert, ok? É para a gente converter, a gente clica nela. Vamos ter uma aula aí, reservada, somente a conversão de matriz também futuramente. Então, temos aqui, quando a gente clica, vários padrões, várias extensões de bordado, cada um para uma determinada máquina, jóia? Então, é só selecionar a determinada arquivo que você quer, ou seja, qual extensão que você quer que seja convertida, e clicar em OK. Tá ok? Vamos fechar aqui, não vamos converter agora. Temos a opção de excluir, do lado do botão de Converte. Temos a opção de imprimir, essa imagem aqui. Temos a opção de Sil Simulador, que é a simulação, né? De como fosse a sua máquina bordando essa nossa matriz. Vamos lá? Nós clicarmos no Sil Simulador. Ela vai começar a simular todo o bordado, tá ok? Da sua matriz. Então, temos aqui algumas configurações do simulador. Também não entraremos em detalhes agora. Futuramente entraremos nesses detalhes, como é que funciona, né? Para que serve, o que dá para a gente fazer. Enfim, os detalhes aí mais finos, vamos dizer assim. Então, vou fechar aqui o simulador. E logo após aqui o simulador... Opa, deixa eu fechar. Deixa eu fechar aqui. Abrimos o simulador. Você viu que ele abriu o editor também. Abriu nossa matriz no editor. Eu fechei ela. Logo após o simulador, temos o botão de copiar, de recortar essa matriz. No caso, quando você seleciona ela e quer recortar para algum canto. Não entraremos em detalhes agora. Copiar também. Temos a opção aqui. Vejamos aqui que no nosso menuzinho tem alguns quadradinhos que estão destacados em azul. Um azul bem clarinho. Que são os quadradinhos que estão ativados. Tá ok? No caso aqui, se eu ativar um por um, a gente vai ter uma visão de um... Tá ok? E se a gente ativar aqui, desativar ele, ele vai automaticamente ativar a nossa visão do Fit, Drawing Area. Tá ok? Que é aqui a gente poder enxergar a nossa matriz dentro dessa nossa área de design desse modo de visualização. Temos a opção de 3D, que é o 3D realístico. Se eu clicar aqui, no caso está desativado. Então, eu vou ativar e vou ver essa matriz como se estivesse em real. Tá ok? Como se estivesse bordada em um determinado tecido. Tá ok? Vejamos como é que ficaria essa imagem bordada em um determinado tecido. Tá ok? Que é a visão 3D da nossa matriz. Temos aqui, né, o Show Fabric in 3D Darwin. O que é isso aqui? Simplesmente, se você poder notar logo atrás, onde está um roxo ou vermelho. Não sei como vocês vão estar enxergando aí. Tá tipo um desenho de um tecido. Tá ok? Nessa cor. Se eu desabilitar ele, ele vai estar simplesmente um fundo. Tá ok? Roxo ou vermelho. De acordo com vocês que estiverem enxergando aí. Né? Sem o formato de um tecido. Eu habilitei ele. É, vai estar o formato como se nossa matriz estivesse em um tecido roxo. Tá ok? Ou vermelho. Bom, logo após temos aqui, se você trabalha em milímetro, deixe o botãozinho de milímetro ativado, que tá MM. Tá ok? Se você prefere trabalhar em polegada, você coloca, ativa. Cliquei agora em polegada. Ativa o botão polegada. Tá ok? Que, vejamos que aqui embaixo, já saiu a primeira opção aqui, depois do nome aqui, já saiu a nossa matriz em polegada e o milímetro ficou entre parênteses. Tá ok? Sinceramente, eu prefiro trabalhar em milímetros. Geralmente, 98% de quem mexe com soft de bordado trabalha em milímetro, que é uma escala melhor de se trabalhar, tá ok? Mais fina, mais perfeita, tá joia? Vamos lá. Logo após, temos esse X and Y and X and Y. Tá ok? O que é a rotação do nosso objeto? Se eu clicar aqui, ele vai girar o nosso objeto. Aliás, nosso objeto, nossa matriz, tá ok? Se eu clicar novamente, ela vai voltar ao posicionamento inicial, ou seja, já estava. Temos aqui o show floating, que são, deixa eu clicar para mostrar melhor para vocês, né? São os pontos de, esqueci o nome da palavra, de pulos, tá ok? Entre uma, entre um determinada parte, uma matriz e outra, onde a máquina vai parar o bordado e vai para outra, para outra parte do bordado, tá ok? São os pontos de saltos, esse que é o nome, que ele nos mostra, tá ok? Vejamos aqui que tem aqui a linha azul, que partiu, foi para a próxima linha ali, tá ok? Que no caso aqui, eu acho que é laranja, então é os pontos de pulo da máquina, tá ok? De salto da máquina. Temos aqui, a visualização de entrada e saída do nosso bordado. E temos aqui, o show hoop, que mostra o nosso bastidor ao fundo, né? Tá ok? Eu estou habilitado aqui o show hoop, mostra para mim, veja que na parte bege atrás, é o bastidor configurado para essa matriz, tá jóia? Temos aqui, o insert text, né? É que você inserir um texto aí, na matriz aí, mas esse primeiro insert text, não vamos entrar em detalhes agora, né? Esse primeiro insert text aqui, são os textos já do próprio embird, jóia? A segunda opção, insert font engine text, são os textos já instalados no seu computador, que você pode importar aqui para o embird, jóia? E a terceira opção aqui, são os textos detalhados, aqueles textos que tem flores, como fala, aqueles textos tipo monograma, mas são textos mais enfeitados, tá ok? Que já tem pré-determinado no embird. Aqui é o histórico, o botão, se você ativar, clicar nele, vai mostrar o histórico dos últimos bordados que você trouxe aqui, que você trabalhou no paydesign. Aqui vai mostrar o histórico em árvores, tá ok? E aqui, vai mostrar no seu lado direito, aqui onde está o menu, os menus lá, ó. Se você clicar, ele vai diminuir a fonte lá, ou seja, vai diminuir as letras lá para melhor visualização, se for o caso. Se eu clicar de novo, ele vai mostrar com fontes maiores, tá ok? Deixa eu voltar aqui para a minha matriz, desabilitar o histórico aqui, jóia? Bom, e o último aqui, né, que é o insert plugin, registration number, que é você inserir, tá ok? O número de registro do seu embird, se for o caso, tá ok, que você tiver comprado ainda e não registrou, jóia? Então, vamos para o próximo vídeo, que será a nossa parte aqui à direita, que são as visualizações dos nossos arquivos. Vamos lá! Tchau! Tchau! Tchau!